Deixa eu voltar agora pra falar com a Revana, porque ela vai trazer informações que os comerciantes não aguentam mais furtos no supermercado. É, olha, de pouco em pouco, a gente pensa que é pouco, mas não, de pouco em pouco o dono do supermercado acaba tendo um prejuízo gigante, né Revana? Sim, Fred, prejuízo que as pessoas nem imaginam, né? Porque às vezes vai ali uma fruta, às vezes vai um sabonete, um creme dental, só que muita gente fazendo isso durante todo o mês, isso impacta bastante ali no fechamento do caixa, né, que é quando se descobre esse prejuízo. Nós estamos no supermercado aqui no setor Andréa Cristina, fica pertinho ali daqui da região do Garavelo, e aqui isso está acontecendo direto. Eu vou conversar agora com a Karina, que é caixa, e vira e mexe, né Karina, vocês estão puxando nas câmeras, ou então até mesmo flagrando essas pessoas cometendo esses crimes. Conta pra mim quais são eles, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, assim, está acontecendo, antes estava acontecendo com menos frequência, só que agora eles já tomaram, assim, acho que o gosto de vir, as câmeras não estão mais inibindo eles, e não está tendo uma hora mais não, eles estão vindo de manhã, à tarde, à noite, quando penso que não, que eles veem um descuido aqui, eles estão pegando, e geralmente é muita carne. Falando em carne ali, o Rodrigo vai mostrar pra gente, estão vendo essas bandejinhas aí, Fred. A Karina estava contando que essas daí são as mais procuradas, porque são mais fáceis de esconder. Geralmente, como é que eles fazem? Colocam dentro da roupa? Sim, na semana passada foi uma senhora, ela veio e colocou debaixo do braço, por dentro da roupa, encheu aí, disfarçou, pediu pra olhar até a bicicleta dela, e na hora que ela foi embora, ela disfarçou, perguntou se tinha uma mercadoria, no que eu falei que ia olhar, ela pegou, não precisa mais não, foi embora. O de ontem, foi, ele veio na parte da manhã, colocou tudo dentro da mochila. Aí, na parte da tarde, ele voltou com essa mesma mochila, só que ele colocou na mochila de novo e pediu uma senhora pra sair com a mochila, pra estar dando uma disfarçada. E tem um horário, assim, mais comum, o Rodrigo pode até fazer umas imagens aqui do supermercado, é um supermercado bastante movimentado, funciona todos os dias, até tarde da noite, e qual que é o horário? Eles preferem quando tá mais cheio, pra poder disfarçar, ou quando tá mais vazio? Eles, geralmente, eles vêm mais na parte da manhã ou à tarde, mas não tá tendo esse horário mais específico pra eles, sabe, não. À noite, eu não sei se eles costumam vir muito, não. Mas na parte da manhã e à tarde, tá tendo bastante. Inclusive, teve um desses que veio, pegou até uma faca e ameaçou os colegas de trabalho, na hora que foi pego. A gente até tem esse circuito aí, inclusive, tem outro também de um rapaz que pega o sabonete e daí esconde no bolso. Agora, a gente tava falando da quantidade de prejuízo, né? Tem mais ou menos um cálculo do quanto seria isso por mês? Bom, em média, que eles estavam tentando calcular, tá saindo em média uns 5 mil, devido a estar pegando as carnes mais caras, corte mais caro, que é picanha, essas carnes que valem um preço mais alto, né? Carina, obrigada pela participação. Fred, e aí o pedido do pessoal aqui do supermercado é pra que a polícia faça uma ronda mais frequente aqui, principalmente próximo a uma praça aqui, que tem um grupo que ficaria ali usando drogas, né? Outros bebendo. Essas pessoas acabam vindo pra cá pra cometer esse tipo de crime. Muitas vezes chegam a vir duas vezes, às vezes as pessoas conseguem identificar pela roupa, né? E como a Carina disse, às vezes só pede a ajuda de uma outra pessoa pra sair com essa mercadoria. Nós pedimos uma, inclusive, uma anota pra polícia a respeito desse caso. Nós estamos aguardando, né? Um pedido de segurança não só pra esse supermercado, mas também pros outros aqui do setor André e Cristina. Volto aí com você. Olha, você tá vendo aí na imagem o momento em que o homem pega uma faca pra intimidar ali o pessoal da segurança e também os colaboradores, porque flagraram ele furtando. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que nós estamos mostrando não é um fato isolado. Isso acontece demais. Quem tem supermercado sabe o que eu tô falando. Eu já trabalhei em supermercado. Quem diga o Francisco, né? O Francisco, né, que é gerente de perdas aí, prevenções de um grande supermercado onde eu trabalhei, ele mesmo sabe dizer muito bem. Aí você fica em casa se perguntando, Fred, mas geralmente é pessoa morador de rua? Não! Não! Não é! Isso aí acontece, inclusive, são presos em flagrante furtando carne, desodorantes, todo tipo de produto. A Revana trouxe aqui a informação de que no prejuízo, nesse caso que nós estamos mostrando, chega a quase ou mais de 5 mil reais. Você imagina o que é isso? E aí o detalhe é que a polícia faz o trabalho dela, só que quando é pequenos furtos como esses, que não passam muitas vezes de 300 reais, os caras não ficam presos. E eles voltam a cometer, e o cara faz na maior cara de pau, olha lá. Ele coloca na mochila, bota nas costas, sai e simplesmente vai embora. E o problema é que vicia. A menina falou lá para a Revana, eles voltam no dia seguinte, eles voltam depois para cometerem mais crimes. Agora, algo precisa ser feito, porque os supermercados, eles investem em tecnologia, em segurança, em pessoal, só que como a lei, ela é branda para esse tipo de crime, os caras cometem outra vez. E ó, é homem, é mulher. E outra, eu já presenciei neguinho de carro caro, furtando desodorante. Aí você vai falar para mim, Fred, mas aí já é uma doença. Ah, pelo amor de Deus, né? Se não for tratado, se não for realmente comprovado que é uma doença, eu não acredito não. Revana, obrigado pela sua participação. Agradeça também aí a nossa entrevistada. A Revana volta daqui a pouco conosco. A Revana volta daqui a pouco.